É não, Lamba amor, Lamba da Lama O calor penetrar, Lamba te iluminar A canção nos levar pro caminho do sol E o sol nos levar pelas águas do mar Nessas ondas dourar, um pedaço de nós O calor pra sentir, Lamba te colorir Tua força sair na certeza de ser De poder dividir, de poder melhorar Lamba amor que chegou, um momento de amor Venha pra dançar, dançar Mexa sem parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, passar Venha pra dançar, dançar Mexa sem parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar O calor penetrar, Lamba te iluminar A canção nos levar pro caminho do sol E o sol nos levar pelas águas do mar Nessas ondas dourar, um pedaço de nós Ei, venha pra dançar Venha pra dançar, dançar Mexa sem parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, passar Ei, venha pra dançar, dançar Mexa sem parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Deixa a hora passar O calor penetrar, Lamba te iluminar A canção nos levar pro caminho do sol E o sol nos levar pelas águas do mar Nessas ondas dourar, um pedaço de nós Ei! Venha pra dançar, dançar Venha pra dançar, dançar Deixa sem parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, passar Ei! Venha pra dançar, dançar Deixa sem parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Ei! Ei, venha pra dançar, dançar Deixa se parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, passar Ei, venha pra dançar, dançar Deixa se parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Deixa a hora passar, deixa o corpo lambar